Oi gente, tudo bem com vocês? Carnaval chegando, eu indo pra folia, mas é claro que eu não poderia deixar de dividir com vocês Então eu vim me arrumar com vocês pra um dia de festa, eu tô indo agora pro ensaio da escola de samba Uh, 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 só no sambinha Resolvi fazer pra vocês uma maquiagem super fácil de fazer, gente Bem coloridinha, bem a cara do carnaval Coloquei aqui alguns apetrechos que eu comprei na 25, gente eu paguei 5 reais a cartela Então super vale a pena Coloquei aqui também no rosto E uma maquiagem bem coloridinha e um arranjo de cabeça Porque gente, esse carnaval é o carnaval dos arranjos Tem arranjo de flores, tem arranjo de unicórnio, de tiarinha, de frinho Tem arranjo de todos os jeitos Esse daqui foi a mamãe que fez, olha só que beleza Depois se vocês quiserem eu até faço um passo a passo com vocês ensinando a fazer Muito simples, muito fácil Meu abacaxi, me contem aí nos comentários Não deixa de se inscrever no canal Deixa o like aí já pra começar o carnaval Pra começar a folia Espero que vocês se inspirem e voltem aqui pra me comentar Então vamos lá né gente, pro look completo e caindo folia Beijo! Então vamos lá começar gente, carnaval, que época mais deliciosa, adoro Eu comecei fazendo toda a minha preparação de pele e minha sobrancelha Depois com um jumbo branco Pra tirar toda a cor da minha pálpebra móvel Eu passei por toda a minha pálpebra Isso vai realçar toda a cor que a gente vai utilizar Aí das nossas sombras, aí das nossas cores que eu escolhi Gente, amei essa maquiagem real Amei, amei, amei Passei também na minha linha d'água Embaixo do olho Com a minha paletinha de 56 cores Gente, eu escolhi um verde bem pigmentado Um verde bandeira, sabe? Um verde grama Que tá tão na moda agora né, o verde Feito isso Eu apliquei a minha sombra azul Da MAC Essa sombra ela tem um brilho metálico Não sei se dá pra ver muito bem aí no vídeo Apliquei por todo o meu cantinho externo aí do olho Feito isso, eu peguei um lilás Um roxinho Pra fazer esse degradê E apliquei bem na pontinha do meu olho ali Não, no canto externo Fazendo aí um Vzinho Movimentos de vai e vem Vai e vem Subi um pouquinho pro meu côncavo Gente, no final dá tudo certo Eu sei que ela é bem coloridinha Mas no final dá tudo certo aí Esse degradê que a gente tá montando Feito isso Eu peguei uma sombra verde Aquele verde mais amarelado Aquele greenery Que tá tão agora Na moda mesmo Que aí é a nova cor Pantone 2017 Passei ela no meu cantinho do olho Fiz ali um pontinho de luz E abaixo dos olhos Eu fiz o mesmo degradê Que eu apliquei em cima Então eu comecei no verde Depois eu usei o azul E por último eu usei o roxinho Pra conectar Voltei com um pincelzinho De esfumar ali No meu côncavo Apliquei um pouquinho De sombra rosa opaca Também Com movimentos de vai e vem Pra fazer ali o degradê Feito isso Eu apliquei o lápis de olho Ali pra Na minha linha d'água É um lápis Azul metálico também Eu adoro esse lápis Vocês já viram aí Algumas makes minha Adoro É um tom que eu amo Amo, amo Feito isso Eu iluminei minha sobrancelha Também com Não, não coloquei cor ali Abaixo da sobrancelha Foi só pra iluminar mesmo Apliquei corretivo Fiz o triângulo Com corretivo um pouquinho mais claro Pra dar aquele aspecto iluminado Com a esponjinha Eu fui dando batidinhas Pra aplicar ali Deixar bem esfumadinho Esse corretivo Sempre tomando cuidado Pra não apagar Todo o trabalho Que a gente fez ali Na linha d'água Abaixo dos olhos Então eu fui dando batidinha Sem preguiça Olha como já dá outro aspecto Ali abaixo dos olhos Como eu amo O efeito baked Gente Vocês já sabem Pra mim É o que mais segura O corretivo Eu apliquei pó compacto Eu apliquei pó compacto Selando todo aquele corretivo Que eu apliquei Abaixo dos olhos Feito isso Eu apliquei um pó Pra contorno Contornei com a própria esponjinha Que vem no produto Então ali Abaixo do ossinho Na bochecha No nariz Pra afinar ali O narigom Apliquei corretivo Bem no topinho Do nariz Pra fazer Uma linha iluminada E afinar ali O nariz também Que eu amo Não saio de casa sem De maneira alguma Como eu tô ainda Com a minha extensão de cílios Com o meu alongamento Eu não coloquei Cílios postiço Não apliquei Máscara de cílios Eu só penteei ali mesmo Os cílios Da maneira que Me ensinaram lá Que fica muito bom Blush Esse blush Gente Ele é super cintilante Eu trouxe ele Da Tailândia É o blush Que as asiáticas usam E elas são bem rosadinhas E é literalmente Esse blush Apliquei Um iluminador Esse iluminador Ele é Baked Então você tem que Umidificar um pouquinho O pincel Pra ele ficar Aquele brilho Mara Apliquei ali Nas têmporas No topo do nariz E na boca No arquinho do cupido Feito isso Eu quis fazer ali Junto com vocês Um efeito Ali na boca Um degradê Um sombrê Então eu apliquei Um rostinho Na lateral E apliquei Um batom nude No centro da boca No centro da boca E é isso E é isso Ó Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Maquiagem pronta Eu aqui já coloquei meu acessório Que eu vou mostrar depois pra vocês inteiro Esse aqui é presente de mamãe Ela fez aí pra mim um abacaxi Com algumas colhas Muito legal, muito levinho É um arquinho, ó Que eu vou usar aí também de acessório Adorei! Como vai estar um calor que a gente sabe Que vai estar um calor daqueles Eu fiz aqui um babyliss Vou enrolar um pouco o cabelo, armar um pouquinho ele E só, hein? E vou levar uma tchuca Qualquer coisa é a tchuca que eu vou usar Sem salto Eu tô indo de vestidinho Vou mostrar pra vocês o look completo Folia e salto Olha, meu abacaxi Amei! Mamãe, um beijo, te amo Amei!